Alecrim dourado Já Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Bye, bye Sério, big